Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança do C6 Bank, querendo ganhar o mercado novamente com os cartões do Alta Renda Black, aumentando para três vezes mais as salas VIP junto ao Black do C6. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem que muda as regras de novo de acessos às salas VIP, pois é, do cartão Carbon Black. Pois é, os clientes agora podem ter até 12 acessos por ano junto às salas VIP do Black do C6 Bank. Até então, existem algumas regras para você poder usufruir os benefícios de sala VIP do C6 Bank. A primeira opção aí é o cartão de entrada do C6 Bank, aquele cartão Black, e tem aí a opção de isenta anuidade, caso gaste R$5.000 por mês ou R$50.000 de investimentos, ele pontua 2 pontos por dólar gasto e não tem acesso a nenhuma sala VIP do lounge aqui, apenas acessos às salas da Mastercard Black, né? E caso você queira aumentar a pontuação dele até em 2,7 pontos por dólar gasto, você é obrigado a fazer investimentos para poder conseguir, então, aumentar para 2,7, tá? E também o Black, é que aí sim vem o chamado Black Carbon, que ele pontua 2,5 a cada dólar gasto e pode chegar até 3 pontos por dólar gasto, né? Esse cartão, ele vem com 4 acessos às salas do lounge aqui, compartilhado com os cartões adicionais, que no total são 6 adicionais grátis, onde você pode compartilhar os 4 acessos com esses adicionais. E caso ultrapasse os 4 acessos, você vai pagar R$32 a R$49, dependendo da sala VIP que você usar, tá? Então, tem essas situações aí do cartão do C6. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram agora uma regra, que você pode, então, ganhar ainda mais acessos às salas VIP. E qual é essas regras? Gastando R$20.000 por mês, você aumenta aí seus níveis de acessos à sala VIP. Como assim, Leandro? Eu vou te explicar. Só lembrando que, após esse nível, você tem a opção, caso invista R$1.000.000 no C6 Bank, o seu cartão passa a ser ilimitado às salas do lounge aqui para o titular e os 6 cartões adicionais junto ao C6 Bank Carbon Black, ilimitado às salas do lounge aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na matéria que o C6 Bank publicou, só para que vocês tenham noção. A partir de agora, clientes C6 Carbon do C6 Bank poderão triplicar a quantidade de acessos gratuitos às salas VIP. Hoje, esse público tem direito a 4 acessos anuais. Esse número poderá subir para 12 acessos anuais, se o cliente C6 Carbon gastar em média R$20.000 ou mais por mês no cartão de crédito. Então, se você tiver aí essas novas jogadas estratégicas com o cartão Black de C6, você pode chegar aí até 12 acessos por ano junto às salas e compartilhar esses acessos com os seus adicionais também. Vamos conhecer as mudanças. Veja, o cliente C6 Carbon já conta com uma série de benefícios exclusivos, agora vamos ampliar ainda mais as vantagens para que eles, que concentram seus gastos de cartão de crédito no C6 Bank, diz MaxNow, Reord de Produtos, Pessoas Físicas do C6 Bank, né? Saiba como vai funcionar. O novo benefício vai renovar a quantidade de acessos das salas VIP nos meses de junho, setembro, independente do número de acessos já usados. O cliente volta a ter quatro acessos disponíveis se atingir os critérios de renovação. Para renovar a quantidade de acessos em junho, o cliente precisa ter um gasto médio mensal de R$20.000 nos meses de março, abril e maio. Para renovar em setembro, o gasto médio precisa atingir esse valor nos meses de junho, julho e agosto. Ou seja, se você gastar nos meses de junho, julho e agosto, nesses três meses, R$20.000,00, 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 R$20.000, R$20.000,00, R$20.000, 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 R$ e do W Premium Lounge, que podem ser usados pelo titular do cartão ou adicionais. Esses acessos são renovados em janeiro de cada ano. Com o novo benefício, o cliente ganha mais duas janelas de renovação. Os clientes do C6 Carbo, que têm mais de um milhão investidos no banco, continuam com os acessos ilimitados às salas VIP. Ou seja, é uma estratégia interessante do C6 Bank, uma porquê? Muitos clientes gostam do C6 Bank devido à pontuação do cartão e o programa de fidelidade que pode ser enviado para a Livelo. Com essas janelas que abrem para o C6 Bank, o cliente pode ter 12 acessos por ano. Vamos supor que ele tenha em janeiro, fevereiro e março, ele gaste R$10 mil no cartão. A média é R$10 mil por mês. Ele tem direito a quatro acessos. Normal, se ele gastar R$1, R$2, ele tem direito a quatro acessos. Porque ele é um cliente Carbon Black. E aí nos meses que começa a gerar novamente um ciclo, para ele poder ganhar mais quatro acessos, ele gasta R$25, 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 por exemplo. E ele vai ganhar a pontuação referente àquele gasto mensal. E aí ele vai ter mais quatro acessos. Aí roda de novo mais um ciclo, ele tem mais quatro acessos. Então, ou seja, ele pode chegar a ter 12 acessos por ano compartilhado com os adicionais. Agora, se ele é um cliente que gasta em média R$5 mil, R$6 mil, ele não terá acessos a mais em sala VIP. Será somente quatro e acabou ali. Agora, aquele cliente que tem, por exemplo, R$1 milhão, ele passa a ter acessos ilimitados às salas do Lounge Key e os seus adicionais também. Então, nesse caso, essa regra de quatro acessos em cada ciclo não se aplica para esse perfil de cliente. Pois ele é um cliente investidor com mais de R$1 milhão de investimentos. E aí o cartão dele é ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais. E a pontuação dele também muda. Passa a ser 3,5 pontos por dólar gasto. Já os clientes Carbon comum, que não tem investimento lá e conseguiu o cartão com 2,5, ele começa com 2,5, pode chegar a 2,7, a 3,1 milhão de reais, 3,5. Como que eu chego nos 2,7? Se você investir aí no C6 Bank, a partir de R$250 mil, você já vai ter a pontuação de 2,7. A partir de 500 mil, já vai ser 3 pontos. E a partir de 1,3 milhão, 3,5 pontos por dólar gasto. Então, o C6 Bank tem várias opções de pontuações no cartão. Ele começa com 2 pontos na versão Black comum, 2,5 na versão Black Carbon, 2,7, então 2, 2,5, 2,7, 3 e 3,5 pontos. Ou seja, são 5 versões de pontuações que podem chegar para o cliente do C6 Bank. Ele pode chegar até 3,5 pontos por dólar gasto. E o legal desse que é, porque pontua 3,5 por dólar gasto, ele é tanto para compras nacionais e internacionais. Então, ele pontua 3,5 pontos para quem tem mais de 1 milhão de investimentos. Isso faz com que o cliente use bastante cartão, que é uma pontuação boa, tem acesso ilimitado, e ainda assim o cliente tem os outros benefícios que o banco dá, como o tag, você pode mudar de cor do cartão. O cliente que tem, por exemplo, 50 mil investido no C6 Bank, já não tem a unidade do cartão. Então, qualquer versão do cartão com 50 mil ou mais, não paga anuidade. E lógico que o cliente Black que pontua 3,5 tem que ter 1 milhão de investimento para ter o cartão nessa versão, que não vai pagar anuidade também. Ou seja, nós podemos afirmar que qualquer cliente que investir 50 mil reais no C6 Bank não tem anuidade nos seus cartões Black. Então, acaba sendo interessante. Show de bola. Pessoal, está aí para vocês as mudanças do C6 Bank, com mais acesso às salas VIP do C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. de bom para os abraços, então. Marcelo Santos, um grande abraço. Alex Fernandes, um grande abraço. Eder Jacinto, um grande abraço. E Anderson Abranches, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.